Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia, pessoal! Começa agora mais um programa Pai Eterno E unidos a você, a gente trata de assuntos relacionados à fé e à devoção Bom, muito obrigada por estar conosco nesta manhã E hoje é dia de entrevista no programa Pai Eterno E quem vai estar com a gente é o missionário redentorista Padre Ângelo Licate Você acompanha daqui a pouco Porque agora nós mostramos o manuseio do cimento Na obra da nova e definitiva Casa do Pai Como verdadeiros operários do Pai Eterno Todos somos convidados a participar de forma concreta Desta nova etapa da construção Pai Eterno Bom, e para participar da campanha do cimento você é convidado a fazer uma doação mestra E ajudar para que mais irmãos conheçam e participem desta obra de amor Pelo boleto na carta do Padre Robson enviada aos associados da AFIP Dê essa contribuição a mais Participe de forma direta e concreta Conheçam mais detalhes no portal Pai Eterno www.paieterno.com.br Na nossa entrevista de hoje a gente vai falar sobre o crescimento da devoção ao Divino Pai Eterno E um pouco de toda essa história E sobre isso eu converso agora com o Padre Ângelo Licate Padre, bom dia para o Senhor Bom dia a você, bom dia aos prezados telespectadores Com muita alegria aceitei o convite de falar De uma coisa que eu gosto imensamente De Trindade e do Divino Pai Eterno Para a gente começar então O Senhor já foi pároco em Trindade, né Padre? E faz parte, claro, da história de todo esse crescimento Gostaria de saber como que o Senhor analisa Esse aumento no número de peregrinos e de romeiros em Trindade Bem, eu comecei a trabalhar em Trindade Acho que você não tinha nascido 1966 Portanto já faz mais de 40, 50, 60 anos Tudo acontecia ali na Praça da Matriz mesmo Não existia outro santuário A praça era de terra As ruas eram todas de terra A energia era do rochedo Daquela represa do rochedo Romeiros Eram poucos Eram romeiros Devotos Fatos maravilhosos Que a gente convivia com eles Mas era um grupo resumido Por quê? Não havia estrada Não havia transporte Não havia ônibus Não havia comunicação nenhuma Então aquela notícia ia devagarzinho Passando de um para outro Nos carros de boi Nas cavalgadas que vinham Aquilo foi crescendo Então o crescimento mesmo Da festa e da afluência dos devotos Ao Santuário Pai Eterno Ela seguiu um ritmo também De crescimento de todo o Estado de Goiás Já são 174 anos de devoção Ao Divino Pai Eterno Padre A gente sabe que da Igreja Matriz Foi necessário construir então O Santuário Basílica E hoje a gente já acompanha aí A obra da nova e definitiva Casa do Pai Eu gostaria de saber como que é para o senhor Acompanhar esse crescimento Da devoção Qual que é a sensação que isso te causa, padre? Na evolução dos tempos Na capacidade e criatividade De alguns párgicos Por exemplo Párgico Reitoro Padre Robson Apoiado pelos padres dos Redentoristas Onde ele Fundou uma associação O AFIP Para ele, não Nós não podemos dispor de nenhum tostão AFIP é para promover A devoção A celebração do Divino Pai Eterno Para levar os filhos de Deus A casa do Pai Que é a Pátria Celeste Então, todo esse esforço Que esses homens agora Os que trabalham lá Estão fazendo Para a construção do definitivo É questão de evangelização Para que mais e mais pessoas Cheguem ao conhecimento A reverência A adoração ao Pai E depois Como filhos e filhas Do Pai Eterno Possam participar então Da casa definitiva Que é o céu Esse é o processo Que nós acreditamos E esperamos E damos os parabéns Para aqueles que estão empenhados Vocês da AFIP Os meios de comunicação É uma coisa fantástica Como é que De uma hora para outra O Santuário do Pai Eterno Passou pelo Brasil inteiro Espalhou-se pelo mundo E agora a notícia De tanta gente Interessada em saber Como que se venera O Pai Eterno Lá em Trindade Para a gente finalizar então Padre Ângelo O que o senhor poderia dizer Para esses filhos e filhas Do Pai Eterno Que nos acompanham agora Que estão em casa Que procurem participar Não é obra nossa Eu vou morrer O Padre Robson vai morrer Vai ficar tudo por aí Nós não levamos nada Mas fica O testemunho O monumento De uma geração Que na generosidade Na doação De pequenos Ou grandes quantias Deixou um marco De fé Aqui no centro-oeste Do Brasil No nosso querido Goiás Obrigado a vocês Pela paciência A casa do pai Precisa de nós Participe da campanha Do cimento Gesto concreto Você, sua família E amigos Podem ajudar De acordo com o que O seu coração Inspirar E esta doação Será convertida Em concreto Para a obra Assim Avançaremos Ainda mais Sua contribuição extra Pode ser feita Via boleto bancário Enviado em carta mensal Ou pelo portal www.paieterno.com.br Seja um operário Do Pai Eterno É o seu empenho Que edifica Esta obra de amor 62-3506-9800 O programa Pai Eterno De hoje Já está de volta E a gente continua No assunto Sobre a história Da devoção Você vai acompanhar Em dois capítulos Um vídeo Que conta Como tudo começou Uma parte hoje E a outra Na próxima segunda-feira É com alegria Que a gente conta Mais uma vez Esta belíssima história Que começou Em 1840 Há mais de 170 anos Constantino E sua esposa Eram um casal De fé De amor E devoção Começavam o seu dia Sempre entregando No coração No coração de Deus Nas suas labutas E dificuldades Buscavam entregar A vida Suas dores Angústias Cansaços Nos braços De Deus Pai De sol a sol Constantino O homem Trabalhador De fé Lutava pelo pão De cada dia Trabalhando Arando a terra E num dia Um dia muito especial Caminhou para o lugar Do seu trabalho Cotidiano Sempre com muita garra E a força De um sertanejo Chegando no local Que deveria trabalhar Olhou para o céu E agradeceu o Senhor Entregou Sua labuta O suor Do seu trabalho E foi aí Que aconteceu O grande Milagre Que transformou A história Desta terra Música Música Amém. O casal encontrou um medalhão, uma peça diferente de todas as outras, a emoção foi muito forte. Nele continha a Trindade Santa, coroando Maria no céu. É a glória de Deus que faz começar uma nova história, a devoção ao Divino Pai Eterno. É isso aí pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Aproveite este início de semana para fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno. Venha junto com a gente participar da evangelização de mais irmãos. Você pode se tornar membro pelo telefone 62-3506-9800 ou pelo portal Pai Eterno. Desejo todo bem, paz e amor nesta semana. E que o Pai Eterno seja a nossa força e nosso guia. Meu abraço fraterno para você. Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai. Aqui, eu coloco meu amor. Minha gratidão. Deposito a minha fé. Com gestos concretos de entrega. Cheios de sonhos e esperança. Juntos construímos sua nova morada. Somos todos operários do Pai Eterno. Paieterno.com.br